E o vídeo de hoje é feito pra você que tá querendo o cartão da Nubank, que é o tão sonhado cartão roxinho, mas não está conseguindo. Então eu vou dar aqui algumas dicas pra você ter mais chance na aprovação pra poder conseguir o sonhado cartão do Nubank. E se você quer saber mais sobre o Nubank, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV, pois aqui tem várias dicas aí sobre educação financeira, sobre o seu dinheiro e muito mais. Tem vídeo aqui do Nubank falando muita coisa legal também, então inscreva-se aí. Aproveite e conheça também o nosso canal parceiro, o canal Solucione Contabil. Roda a VT! Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, primeiro vamos ver aqui uma breve análise pra você poder pedir o cartão, né? Pra se chegar ao cartão é preciso pedir um convite antes, ou por aplicativo do celular Nubank, ou pelo site do Nubank, né? Que é esse site que aparece aqui no seu vídeo, também vou deixar o endereço na descrição, ou então por meio de convite enviado por amigo. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que a avaliação de quem te mandou o convite influencia a sua avaliação e pode ser o caminho mais rápido. Isso se seu amigo for um bom pagador, né? Então por convite é o jeito mais fácil aí, né? Mas também existe essa maneira aí do aplicativo do celular ou pelo site da Nubank. Eu mesmo, quando eu fiz o meu cartão, eu não precisei ser indicado. Eu fui lá, baixei o celular do Nubank, eu fui lá, baixei o aplicativo do Nubank e depois, automaticamente, o cartão já veio aqui e depois eu fazer o cadastro. Bom, o primeiro passo que você tem que fazer é fazer o seu cadastro, né? Você vai colocar seu nome completo, CPF, e-mail. Uma vez feito isso, você vai pra análise e é esse que é o foco do vídeo de hoje, né? Porque muita gente vai pra análise e não consegue o cartão, né? Bom, o processo da análise é assim. Começa a análise de crédito no Nubank baseada em diversos dados de mercado, como histórico de crédito, cheques devolvidos, dívidas em aberto e eventual indicação de amigo. Depois, informações da SPC, Serasa e Banco Central são consultadas, dentre muitas outras. E então que é decidido se será possível o envio do convite para o candidato ou será necessário ele ter que ir para a lista de espera. Ir para a lista de espera significa que, devido aos critérios utilizados no momento, não será possível o envio do convite. Os critérios são constantemente revisados e é possível que um determinado perfil na lista de espera possa ser depois aprovado, fazendo com que todos os clientes daquele perfil recebam o convite. Bom, e após a análise do Nubank, os perfis dos candidatos são divididos em três grupos. Tem os que receberão o convite na hora, os que não receberão o convite e os que irão para a lista de espera. Se você nesse momento não recebeu o convite, nem tudo está perdido. É possível trabalhar algumas questões e vir a ter mais chance de sair melhor em uma próxima avaliação. Vamos ver então aqui algumas dicas para você ter mais chance de ser aprovado caso você esteja nessa lista de espera aí, né? Primeira dica para você é a seguinte, pague suas dívidas e financiamentos em aberto. Quanto mais dívida, menos chance de se obter um cartão. A segunda dica é, consiga um convite de um cliente Nubank que seja bom pagador. Se você tiver um amigo que seja bom pagador, pegue esse convite, porque ele vai te ajudar bastante aí, né? A terceira dica é evitar novas dívidas, né? Quanto menos dívidas você tem, mais a chance você vai ter de ser aprovado. Não só no Nubank, como também em outras análises de crédito aí. A quarta dica é, nunca atrase o pagamento de suas contas e dívidas, né? Isso aqui parece até bem óbvio, mas funciona. A quinta dica é, inclua todos os seus rendimentos no pedido do cartão. Nem mais, nem menos. Quanto menor a relação da dívida e renda, muito melhor. Já aproveitando essa dica, se você tem pouco histórico financeiro, passe contas para o seu nome, como Luz, Gás e Telefone, né? Então essa já é a sexta dica. A sétima é, pague suas contas em dia sempre que possível, use o débito automático. A oitava, limpe o seu nome do SPC e Serasa, se for o caso, né? O nome limpo é fundamental, isso aqui vale ouro aí pra ter o seu crédito aprovado. O nono, faça um cadastro positivo, né? Acesse o site do Serasa. E o décimo, atualizar os dados do seu cadastro na Serasa. Se você seguir esses conselhos e ter calma, leva tempo para os dados dos sistemas financeiros começarem a apontar a sua mudança de comportamento. Talvez algo entre 3 e 6 meses. Mas tais medidas vão aumentar o seu score, que é a sua pontuação que indica quanto você é bom pagador, aumentando suas chances de ser aprovado no Nubank e em qualquer outro cartão de crédito. Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas aí pra você conseguir o sonhado cartão da Nubank. E não só o cartão da Nubank, né? Outros créditos aí na praça. Então você, com essas dicas, você consegue aumentar a sua possibilidade, uma vez que seu score de crédito é aumentado também. Bom, pessoal, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gosta desses assuntos aí de cartão, sem anuidade, enfim, educação financeira, investimento, poupança, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Já tem mais de mil vídeos aqui e tem vídeo diário novo pra você aprender sobre o assunto aí, aprender sobre o dinheiro. Conheça também o meu canal secundário, o canal Leotir, onde eu falo sobre vlogs e curiosidades. Lá você vai se divertir, matar o seu tempo. Roda o VT! Já pensou você? Já pensou você voando ali na Estação Internacional Espacial e olhando o coral lá de cima? É uma vista pra poucos, não é mesmo? Esse canal meu secundário tá bom demais, hein? Inscreve lá pra me dar uma força, pessoal. Inscreve no meu canal secundário pra você se divertir e inscreve nesse primário pra você aprender sobre o seu dinheiro, sobre todos os seus direitos aí. E já aproveitando, eu também quero indicar o canal Opinião Sincera, que é um canal parceiro nosso, né? Você que gosta de carros, gosta de análise de carro, enfim, quer aprender mais sobre o assunto de mecânica, conheça o canal Opinião Sincera. Os links vão ficar no final do vídeo e também na descrição. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo e até a próxima. Sucesso e que Deus abençoe, pois senão não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí 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 E aí